Gente, prestem atenção aqui, eu gravei um vídeo falando sobre a bolada do PIS-PASEP e muitas pessoas estão me enviando perguntas para saber quanto elas têm para receber e como fazer para consultar essa bolada que milhões de pessoas têm direito e não sabem como consultar. Antes de te explicar, eu quero te fazer um convite para que você inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações a fim de que você seja avisado todas as vezes que eu fizer uma publicação com assuntos importantíssimos como tema que eu vou te apresentar a seguir. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, gente, por favor, para o YouTube divulgar essas informações. Milhões de pessoas estão perdendo dinheiro para o governo porque não sabem dessas informações. Eu vou te mostrar o passo a passo como encontrar a sua bufunfa, a sua bolada. Fica aqui comigo e compartilha este vídeo para que todos os trabalhadores, todas as pessoas que já trabalharam com carteira registrada, herdeiros de pessoas falecidas, aposentados e pensionistas, enfim, todas essas pessoas consigam saber dessas informações. Essas pessoas só saberão dessa importante informação se você compartilhar este vídeo em suas redes sociais e em grupos de WhatsApp. Dito isto, veja, o procedimento é muito fácil, é muito simples para encontrar a sua bolada. Gente, eu vou repetir a informação que é importante. Pessoas que já trabalharam ou trabalham com carteira assinada, herdeiros de pessoas que já faleceram, aposentados, pensionistas, todo mundo pode encontrar algum valor fazendo esse passo a passo que eu vou te mostrar. Você vai entrar nesse site, o link está na descrição. É o site do Quinis, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você vai vir aqui, tem cidadão, entidades representativas, aqui entra sedicato, enfim, INSS, FUNAI e federações e confederações. Você vai escolher aqui, cidadão, você vai clicar aqui. Feito isto, ele vai para o site específico do Quinis, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Aqui bem no cantinho esquerdo, está vendo? Aumentei a tela. Você vai clicar aqui em inscrição e depois vai abrir esse campo escrito filiado. Você vai clicar aqui. Pronto, feito isto, olha o que aparece aqui. Filiado é todo cidadão que se relaciona com a previdência social na qualidade de segurado obrigatório ou segurado facultativo. Feito isto, você vai colocar o seu nome, o nome da sua mãe, a data de nascimento, o número do seu CPF e vai colocar aqui, não sou um robô. E clica em Continuar. Pronto, agora o valor do seu abono estará disponível na tela do seu dispositivo. Repercuta abaixo nos comentários se você conseguiu encontrar a sua bolada, a sua bufunfa. Pronto, agora o valor do seu abono estará disponível na tela do seu abono estará disponível. Pronto, agora o valor do seu abono estará disponível.